Hoje iniciando mais um campeonato da Liga, um campeonato adulto, uma competição importante aqui para a cidade. Sem dúvida, é uma competição muito importante, tendo em vista movimentar o basquete campinense, né? E o basquete da Paraíba também, que vem algumas equipes de fora, como de Soledade e de João Pessoa. E mais um ano a Liga Campinense promovendo os campeonatos em todas as categorias. Esse é um campeonato que vai até o dia 15, um campeonato de praticamente duas semanas, mas vocês esperam um nível bom? Sem dúvida, o nível vai ser muito bom porque tem ótimas equipes, equipes aí que estão disputando a final do Campeonato Paraíba, no caso da FACISA. Tem o ABB, tem o Alessio Coutinho, tem a AVAB que tem excelentes jogadores e sem sombra de dúvida vai ser um campeonato muito bem movimentado. E como é que vai funcionar? Como é que vocês conseguiram dividir as rodadas aí durante a semana? O campeonato está com a participação de oito equipes, né? Divididas em duas chaves. E nós vamos ter jogos hoje, segunda-feira, abertura, às 19h, lá no ABB. Na próxima, quinta, sexta e sábado desta semana. E na outra semana, a mesma coisa, na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Esse campeonato é apenas no masculino, mas vocês têm a ideia de no futuro também estar botando as mulheres? Sem sombra de dúvida. A gente vem todo ano insistindo, tentando, procurando as meninas que já jogaram e tal. Muitas trabalhando aí. E sem tempo para treinar. Mas nós acreditamos que no próximo ano, sem sombra de dúvida, nós vamos ter um campeonato feminino adulto. Todas as partidas vão ser realizadas mesmo na quadra da ABB? Não, as partidas serão realizadas no ABB, na quadra do CAD, na UFCG e, salvo engano, no Motiva. Sempre à noite? Sempre à noite, porque o pessoal do adulto sempre trabalha, né? Então as rodadas vão ser no meio de semana à noite e no sábado e talvez no domingo pela manhã. Com essa competição vocês estão encerrando o ano, 2013? É, com essa competição do adulto a gente está encerrando mais um ano, né? E esperamos que seja um campeonato realmente muito bem movimentado.